Vem cá. Vem cá, sai. É, é isso aí. Sai, toma. Pegue isso aí. Volta pro seu filho. Vai. Vai. Obrigado. Se manda daqui. Lenny! Você tem que vir comigo. Mas tem que esquecer sua namorada. Não, não quero saber. Escuta o que eu digo. Olha, não quero sua ajuda. Vai embora. Você não quer...